A nossa lusa Letícia, da turzinha, do povo do Camilo Sergipe, do povo de honra, é hoje o dia! Quem gostou de mais de palma, não gostou, não é o imperador, o nome de Gerardo Melodinha, o nome de Gerardo Melodinha. Que a alegria, grande esteja, ilha, vem por hora de pensar, tem de chegar. É Rádio Branco, mané! É isso, meu amigo, sabia? Vamos! O que é isso? 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 O que é isso?